Olha que coisa mais bonita, eu tô falando da camiseta, aí sim. Todo mês mediante uma assinatura, Nerd ao Cubo envia uma caixa com vários itens muito interessantes pra você. E esse mês veio alguns itens bem legais. Um lanyard do Triforce, um cordãozinho do Zelda lindo e maravilhoso. Um HQ do Star Wars Legends. Um gigantérrimo pôster do Hellboy. Uma placa de metal do God of War, essa vai pro fundo aqui no cenário. E uma caneca do Hulk, do punho verde. Todo mês aí você pode assinar na Jocube e esse mês está com um cupom de desconto pra primeira assinatura. Então não perde, eu vou deixar os links aí na descrição e o cupom também. Ok, ok, essa é a última parte. Lançamos a parte 1 de jogos que estão morrendo. Lançamos a parte 2 de jogos que também estão morrendo. E agora estamos aqui na nossa parte 3 de jogos que estão morrendo. E essa aqui é a última parte. Chega, já deu. Já falamos de, eu acho que daqui a pouco todos os jogos do mercado que basicamente perderam um grande número de jogadores e estão bem à beira do falecimento. Ou pelo menos estão super vazios. Então depois da parte 1 e da parte 2... Para, ninguém aguenta mais! Tá bom, Mateuzinho, eu sei que ninguém aguenta mais. Nós vamos fazer essa última parte 3 aqui e vamos dar uma pausa, né? Chega, já deu bastante. Então vamos lá, contribua com o seu like para ajudar aqui o vídeo a subir. Se inscreva no canal e se inscreva na Mixer. Esse último é muito importante porque está rolando lives sempre lá. Então para você acompanhar as lives, você precisa seguir na Mixer. Basta ir lá, criar uma conta, é muito rápido e me sigam. Beleza? Se não seguir, você já sabe. O piu piu cai. Então vamos nessa. Eu vou abrir a lista aqui com um jogo que faz parte do meu coração, cara. Metade do meu coração já foi Flyfin um dia. Eu joguei demais o Fly for Fun. E eu falo com convicção que foi o MMORPG que eu mais joguei. Eu joguei por anos esse jogo. E o jogo ainda existe. Mas muito vazio. Quase ninguém mais joga. E temos uma série de motivos por isso ter acontecido. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar do Fly for Fun. O ponto principal dele ali de ter bonecos caricatos, tibizinhos, cute, cute. Era o fato de você poder voar. Ele tinha meio que inovado. Embora o Perfect World tenha feito isso, o Fly for Fun foi o pioneiro de você ter um skateboard ou uma vassoura. E você poderia voar com basicamente um mapa inteiro. Você poderia cruzar mapas simplesmente voando. Então você tinha aquela grande liberdade de voar. E por isso que o nome dele é Fly for Fun. Então isso daí era a coisa que mais chamava a atenção nesse jogo. O Fly for Fun era um jogo muito grindão. E também tinha muitas mecânicas Pay to Win. Então se você pagasse você conseguia ficar bem forte. Embora não era um Pay to Win muito agressivo. Ele ainda era Pay to Win. Porém tudo aconteceu naquele fatídico dia. O certo dia que hackearam o Fly for Fun, meu amigo. Foi um nível acima aqui de jogos que tem bots instalados. Tem bots. Não, hackearam o servidor do jogo mesmo. Eu lembro na época que o jogo ficou parado por quase um mês, cara. Um mês o jogo não tinha conexões estáveis. Tava direto, ficava direto aviso nos sites. Falando que estavam arrumando e ficou um mês basicamente parado. Isso daí foi o primeiro ápice ali que o jogo começou a decair, velho. Negou encher o saco, não quis mais jogar. Parou de jogar, né. O jogo ficou um mês parado. Isso daí foi o início do fim. O jogo também lançou um servidor no Brasil na época. Que foi o servidor que eu mais joguei. O servidor foi fechado depois de um tempo. Então, só restou o servidor aí, global do Flyfe. Que cada vez conta com menos jogadores. Depois do hackeamento do servidor, os dados vazaram. E aí começaram a surgir servidores privados. Então, dividiu pra caramba a galera que jogava o jogo. E o Flyfe hoje não é mais o mesmo, o original. E tá bem vaziozão o servidor. Então, esse daí foi um joguinho que eu gostava pra caramba. E passava horas sem estudar pra poder jogar isso aí. Não siga o meu exemplo. Transformers. Esse jogo foi meio que uma febrezinha. Quando ele foi lançado, o primeiro que era um jogo muito fácil de você jogar. Porque ele era navegador. Então, você abria o navegador, criava a sua continha. E ia pegar queijinhos com o ratinho. O jogo consistia em você ter uma cacetada de ratos cheios de leptospirose. E o objetivo era pegar o queijo e voltar pra toca. Porém, existiam, claro, várias barreiras. E exigia habilidade do jogador com as setinhas do teclado. Pra poder chegar no queijo e chegar na toca. E também tinha o xamã. O xamã, cada fase trocava o xamã. Era alguém que tava lá na sala e virava o xamã. E o objetivo do xamã era poder construir coisas. Pra poder facilitar os ratos a chegarem à toca. E assim, o xamã também ganhava pontos. Cada ratos que chegassem mais ali. O jogo, a partir de 2012, ele caiu ladeira abaixo. O jogo ainda existe hoje. Mas ele tá muito dead, velho. Tá muito vazio. Ninguém mais tá jogando. O real motivo, muito possivelmente, foi os hackers, cara. O jogo era muito comum ter o hack de voo. Você via ratos voando. Então, eles basicamente não passavam nenhum obstáculo. Iam voando, pegavam o queijo e voltavam pra toca. Isso aí estragava a experiência. E nunca conseguiram colocar um anti-hack efetivo nesse jogo. Então, ele acabou morrendo por isso. Mas foi um joguinho que tinha certos preconceitos. Justamente por ser de navegador. Mas que eu gostei de jogar. Eu joguei bastante. Esse jogo me viciou um pouquinho na época. Essa é a verdade. Cabal Online. Eu confesso que daqui da lista é o jogo que eu comecei a jogar. Parei de jogar rápido porque não gostei nada. Cabal foi um jogo que simplesmente não me atraia em nada. Eu não sei. Eu não consegui curtir Cabal. Eu achei ele enjoativo. Bem genericão da vida. Mas conheço amigos que gostavam bastante. Acontece que o Cabal sofreu a doença do Ragnarok. Chamada Bots. E a galera simplesmente não gosta disso. Sabe que Bots estraga o jogo. Principalmente a parte da economia. Eu já falei aqui várias vezes, né? Rola a tal da inflação e o jogo buga total. Então muita gente meteu o pé do Cabal Online. Muita gente hoje não joga. Então pararam de jogar. O jogo ainda está vivo. Você entra lá, tem saída para você baixar e jogar. Mas está bem morto. Geralmente fica a galera que realmente é muito fã mesmo. Entra lá para batalhar, jogar PVP de vez em quando. Mas que sim. Entrou para a mão do papai do céu. E está falecendo já aos poucos. Você é bot e estraga tudo, né meu amigo? Se você não cuidar do seu joguinho, já era mano. Se não proteger com o Baidu, está ferrado. Entham. Bem, Entham meio que já nasceu com um pezinho ali. Um dedinho no mindinho do pé na cova. E confesso que ele morreu bem rápido. Mais do que esperávamos. Motivo? Falta de atualizações novas. O Entham, ele chegou com muitos problemas. E todo mundo meio que ficou careca de saber, né? Primeiro o problema de bugs, conexão de servidor. Falta do que fazer depois que você zerava o jogo. Viste que era um jogo que é bem focado para você upar depois de zerar. E bem repetitivo por sinal também. E acabou que conforme a BioWare ficava falando. Vamos lançar a atualização. Vai sair. Amanhã sai. Depois de amanhã. A BioWare estava igual o meu pai, cara. Saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Eles falaram que fazer o update e não fazem o update aí. Marcante no jogo, adicionando coisas novas. Tem muita gente falando aí que a BioWare já está chutando o cachorro. Já não está mais nem aí para a Entham. Que vai abandonar o barco mesmo. E o Entham vai ficar esquecido. Então ficou a galera que tentava jogar mais. Mas depois de um tempo não tem nada novo. Enjoa. A player base toda vai embora. E o jogo simplesmente está falindo. Senão já está quase falido e morto. E é um jogo que é bem focado para você jogar online. Então não tem muito para onde correr. Dark Souls Remastered. Ih papai. Aqui vai ficar louco o bagulho. Sim. Desde quando saiu o Dark Souls Remastered. Já tinha algumas especulações sobre o fato do jogo morrer rápido. Mas o Dark Souls Remastered que eu estou falando. É com base nos jogadores do PC, galera. Tá bom? Então esse aqui é um exclusivo versão PC que eu estou falando. E eu vou explicar os motivos aqui. No console, como a gente não tem números. Eu não sei. Se alguém tiver aí nos comentários poder falar se ainda está vivo quem está jogando no console e o remaster. Se tem bastante gente online. Me avisem. No PS4 eu acredito que vai ter bastante gente online. Mas no PC o jogo nasceu. Ele teve bastante, cara. Ele teve bastante jogadores online. Cerca de 20 mil. E caiu ladeira abaixo. Hoje tem mais ou menos média no máximo de mil jogadores online. Isso aí bate com o Dark Souls Prepare to Die. Que é a versão em que ele foi remasterizada. Tem o mesmo número de jogadores. Então o que aconteceu basicamente? Teve uma divisão. A galera que jogava o Dark Souls Prepare to Die foi jogar o remaster. Aí acabou esvaziando o Prepare to Die. E o Dark Souls Remaster encheu. Porém com o tempo as pessoas pararam de jogar Dark Souls Remaster. E ficou ali. Pau a pau. Fica mil jogadores online em ambos. Na versão antiga e na versão nova. E isso deve ser o fato. Não ter feito muito sucesso principalmente no PC. Pelo fato de que ele era um remaster. Um remaster que foi um remaster bem fraco. E a galera já meio que tinha tudo isso. Já tinha mods que deixavam o jogo bonito. Com a resolução alta. Com uma FPS mais alta. Sim. Um remaster mais polido. Com certeza. Mas muita gente prefere não comprar. Então o jogo teve aquele hype inicial. Por ser um lançamento de um jogo conhecido. E depois caiu a ladeira abaixo. E está morrendo bastante. E antes de acabar o vídeo. Vamos para a nossa menção honrosa. Vocês devem ter visto aí na thumb. Eu sei que vocês já estão com umas três pedras na mão. Para me jogar virtualmente. Eu sei. E o Apex Legends está na menção honrosa aqui. Porque é um jogo que não está perto de morrer ainda. Mas assim como o PUBG. Que eu falei lá na primeira parte do nosso vídeo. É um jogo que está em constante queda. Ele está caindo muito. O Apex Legends ele não mostra o número de jogadores ativos. Mas pelo Google a gente consegue ver a tendência dele. A busca dele. Como é que foi. E como caiu em relação ao seu grande competidor aí. O Fortnite. E a gente vê que o Fortnite sempre se mantém. O Apex Legends ficou em alta para caramba. E vlau. Caiu a ladeira abaixo. Outra coisa que reflete isso. É o número de pessoas na Twitch. Que assistiam bastante o Apex Legends. E hoje o Fortnite lidera novamente. E o Apex Legends caiu. Eu não sou jogador de Apex. Eu joguei bem pouco. Para falar a verdade. Mas eu estava pesquisando. E eu vi que. Muita gente estava reclamando da falta de conteúdo. Que teve um Battle Pass lá. Que foi bem fraco do jogo. Parece que o jogo também estava com alguns hackzinhos. E estavam demorando em implementar ferramentas para baní-los. Esses daí foram mais ou menos os principais motivos. Para mim cara. É porque foi um jogo muito hypado. Todo jogo que lança já muito hypado. Ele tende a cair. Tão rápido quanto ele subiu. Isso aconteceu com o Play of North Battlegrounds. O Fortnite se mantém no mercado. Por quê? Quando saiu o Fortnite. O Play of North Battlegrounds estava muito em alta. E o Fortnite estava lá quietinho. Isso deu tempo do Fortnite se aperfeiçoar absurdamente. Que quando ele começou a cair na graça do povo. Vai ficar em alta. O jogo já estava muito bom. Muito polido. Tudo certinho. O Apex não. Ele não conseguiu acompanhar tanto. Foi meio que Pokémon Go. Sabe? Ele não conseguiu acompanhar tanto a fama. Pokémon Go podia estar nessa lista. Caraca. Esqueci. Coloca Pokémon Go aí. Então. Ele meio que não conseguiu acompanhar tanto a fama. E. Tchau. Decaiu bastante. Claro. Ainda muito jogado. E por isso que eu coloquei ele na mansão rosa. Mas. Merece estar aqui nessa lista. Pelo menos. E bem. Esse aqui é o vídeo. Deixa aqui nos comentários. Jogos aí que eu nunca mencionei. Não esqueçam. Tem jogos que as pessoas comentam aqui. Mas que eu mencionei nas outras listas. Então. Se você não assistiu. Vai lá assistir. Então. Esse aqui é o vídeo. Não se esqueça. Me siga na Mixer. O Piu Piu vai cair. Até o próximo vídeo. E fui. E aí. E aí.